Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo! Desculpa pequenininha, mas eu não podia deixar de ouvir sua conversa. O que importa, de qualquer forma. Ha ha ha, você não acreditou naquela farsa, acreditou? O que quer dizer? O que eu disse mais cedo, ah? Eu esqueci. Bem, pelo menos nós estamos no final. Final de quê? Oh, do túnel, queridinha burra. Eu vejo que o túnel dos lamentos afetou sua mente de alguma forma. O túnel dos lamentos? Quando o trem passa pelo túnel, suas piores dúvidas emergem. O túnel demonstra, é o italiano com o português, desculpe de novo. O túnel demonstra as piores coisas que toda a gente pode acontecer com você, pão fresquinho. Então era tudo um sonho? Bem, mais ou menos, minha amiguinha. Mas como uma miragem. Então nada disso foi real? Veja, esse é o problema. Poderia ser real? Se você quiser que seja real, então vai se tornar real. Posso te fazer uma pergunta? Manda abraço, senhorita. Tuts, Tuts, quero ver. O que você vê quando atravessa o túnel? Sabe, ninguém nunca me perguntou isso. Eu via a mim mesmo batendo o trem, matando todos os passageiros, exceto eu. Foi isso que aconteceu com você? Eu deveria ter desacelerado aquela curva, o gelo. Como você saberia disso? Isso pode parecer estranho, mas eu me lembro. Eu me lembro de ser uma passageira nesse trem quando ele bateu. Eu não consigo lembrar porque eu estava no trem. Então, eu devo dizer, eu realmente sinto muito, pequenininha. Como você morreu? Em minha casa. Eu pensei que podia beber para esquecer a dor. Em vez disso, eu só piorei as coisas. Quando eu me reuni com meus passageiros, eu pude entender como é se decepcionar. Eles dependiam de mim. Não foi sua culpa. Essas coisas acontecem. Nós não controlamos a vida. Ela quem nos controla. Você tem certeza? Você é uma garotinha com quem eu conversei mais cedo? Você parece bem mais velha. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o que quer que seja, eu sinto como se tivesse me consumido quase inteira. Como se eu tivesse prestes a acordar. Você com certeza é especial, garotinha. Como vai o Strat? Ele não conseguiu. Pobre garoto. Desculpe. Está tudo bem, pequenininha. Ele chegou em sua última parada. Falando nisso, nós também. Vixe. Acorde, por favor. O túnel dos lamentos. Ele nos mostra as suas piores realidades. Eu não poderia contá-la a verdade sobre o que eu vi. Aí assombe, né? Mas isso vai me assombrar para sempre. Foi o que assombe, viu? E essa foi a última vez que eu fiquei morto em Dayfield. Eu queria que você acordasse, Luzia. Então nós poderíamos ir para casa. Por favor. Eu não aguento mais ver você assim. Eu queria minha irmã de volta. Minha irmã de verdade. Por favor, se você consegue me ouvir, me dê um sinal. Já se passaram três semanas, Luzia. Eu espero que a quarta seja especial. Eu acho que isso vai acontecer. Não importa. Você vai acordar. Eu sei disso. Eu sei. Por favor. Eu não queria. Foi um acidente. Eu deveria ter desacelerado. A curva, o carro. Eu queria que nós não tivéssemos vindo ver a mamãe naquele dia. Eu sinto muito, Luzia. Por causa do meu erro, você nunca mais vai conseguir andar. Só acorde, por favor. Eu acho que vou ter que esperar até você estar pronta, não é? Jesus, eu preciso de um cigarro. Eu já volto, Luzia. Zombie. Nós temos que ir pra casa. O quê? O quê? Nossa última parada. Bem, é isso. Nossa fazenda não é longe dessa estação. Eu espero que você saiba o que está fazendo, Luzia. Todos estamos contando com você. Mas a Luzia morreu. Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Uma estação de metrô. Cadê nossa casa? Zombie. Eu me lembro desse lugar. Eu costumava vir aqui o tempo todo. Quando estava estressada. Você vinha? Por que você estava estressada? Desressada. Eu só fico assim às vezes. Eu não consigo explicar. Então, você está depressiva? Sim. Ah, não. Falei com a voz errada, desculpa. Eu nem me surpreendo mais com sua inteligência. Luzia, eu já estava assim faz um tempo. A mãe sabe? Não. Eu não gosto de compartilhar isso com ninguém. Mas você me contou. Pra quem mais contaria? Só meu terapeuta. Eu basicamente conto tudo pra ele. Mas ele não ajuda muito. Esse não é o trabalho dele? Acho que sim, mas ele... Olha, esqueça. Não posso. Desculpe, Luzia. Eu só preciso de um tempo pra mim mesma, por favor. Certo, eu vou explorar um pouco. Eu não consigo me lembrar agora. Certo, mas vou pra lugar nenhum. Você pode ficar depressiva aqui, certo? Luzia. Ânimo, zombie. É só uma piada. Eu já volto. Tá, vamos ver se eu entendi. Basicamente, nós temos duas opções em relação ao que aconteceu com a zombie ali. Ou a Luzia tá em coma e todo jogo é uma analogia baseado nas duas irmãs que foram visitar a mãe, sofreram um acidente e a irmã mais nova perdeu a perna e nunca mais vai conseguir andar. E ela realmente tá doente. Ou aquilo não era real e foi o que a zombie viu no túnel. Porque apareceu a mensagem do túnel. Entendeu? Ah, eu não posso contar pra ela o que eu vi e tudo mais. E foi isso que ela viu. Ela viu ela no hospital com a irmã toda ferrada, entendeu? Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que foi o que ela viu no túnel. Aquilo não é real. Eu acho que isso aqui que a gente tá vivendo é real. E o jogo quer que a gente acredite que aquilo lá é que era real. Mas não é. O real é isso aqui. É a transformação, são as criaturas. Se bem que se você levar em consideração, faz sentido também as criaturas serem falsas. Porque é a mente de uma criança, né? Tá imaginando essas coisas. Mas como eu já joguei o Just Ignore Them do Mike, que é da Estranga Games, da mesma empresa, e tem as criaturas lá, os do Mike são reais, elas existem. As criaturas são existentes mesmo. Então, automaticamente, me faz crer que essa aqui é a realidade. E aquilo lá foi o túnel que a zombie viu. Agora, quem começa só por esse jogo fica meio confuso. Cara, eu tô com fome. Pena que eu não tenho dinheiro. Cara, mas se vocês tiverem como, é só fazer o dinheiro. É uma longa descida. Uma longa descida. Mas tem um cheiro de chocolate? Não tá funcionando. Para onde será que ele ia? Ok, no problem. Vamos pro outro lado ali. Vários grafite mundo louco, entendeu? A arte das ruas. Aqui, posso pegar esse aqui? É outra pia. Eu queria uma, me explodiu. Tem um cano solto aqui. Isso pode ser útil. Roubou o cano de uma pia. A Luzia veio aqui em casa e é por isso que a minha explodiu. Óbvio, entendeu? Não dá pra entrar. Essa aqui não tem nem opção. Será que eu consigo usar o cano aqui? Não posso usar isso aqui. Que cano! Ai, ai, eu não resisto, desculpa. Vamos lá ver se eu consigo meter a mão naquela máquina lá e conseguir alguma coisa pra comer com esse cano gostoso. Tem alguma coisa pra lá? Acho que não tem nada pra lá, né? Aqui, porque tem essa parada aqui de plataforma doido. Acho que não dá pra passar, não dá pra passar. Ah, tá. What? Hã? Meu Deus. Que foi? Meu Deus. Mais uma voz. Tanta fome. Ei, tem alguma coisa na bandeja. É um doce. Um doce bem velho. Eca. Talvez a sombiqueira. Consegui um doce bem velho que talvez a sombiqueira. Eu poderia entrar aqui. Se eu fosse bem menor. Tenho que achar alguma coisa pra forçar a abertura. Ah, e se eu tivesse o jaqueta pequeno aqui? Jaqueta pequena no chão! Vou usar isso pra abrir a janela. Eu posso abrir a porta agora. Eu tenho um PC muito high-tech aqui. Vou jogar um CS. Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Hoje em dia é Fortnite, né? Vou jogar um Fortnite. Tá trancado e não se move. Ok, no problem. Nossa, eu dou uma alagada que eu achei que ia rolar alguma cena. Será que eu não tenho que passar pra cá? Não, não tem, né? Eu achei que pudesse ser só uma viga. Tá, tá. Eu tenho que levar pra ela, né? É isso que eu vim fazer aqui. É o Alzheimer afetando aí o cidadão brasileiro. É verdade. Não dá pra falar com ela. Não dá pra falar, não tem pouca exclamação. Aff, sério? Não consigo fazer nada. Será que se eu passar aqui, sei lá, por alguma razão, circunstância? Não posso usar isso aqui. Ué. Tipo assim, ou é o chocolate pra zombie, ou é o PC que a gente liberou lá. Mas não tem exclamação do PC, véi. Não tem exclamação. Tipo, não tem o que fazer. Não tem opção de usar ele, tá ligado? Não acontece nada. Controle do portão. Controle do portão. Deve abrir o portão ali do lado. Vai dizer que precisa de energia. O gerador de emergência fica no porão. Acesso ao porão vive o elevador. Hum, como eu posso usar o elevador sem energia? Sempre soube que era. Era só um teste. Nós estávamos nesses minutos aqui apenas em teste. Agora eu uso o chocolate aqui, né? É uma alongrecida, uma alongrecida. Bah, bah, tem cheiro de chocolate. Vamos usar o chocolate aqui. Ahá, eu sabia disso, óbvio, tá? E meu chat é muito gênio, porque meu chat que deu essa ideia. São todos inteligentíssimos. Droga, que plot twist, não? Isso parece tão estúpido. Espera, que barulho é esse? O que é você? Você poderia falar? Você consegue me entender? Certo, eu preciso chegar no porão. Tem algum jeito de descer? Você quer isso? Bem, você pode fazer um favor. Eu preciso ligar o gerador de emergência. Ei, aonde você foi? Que barulho é esse? Ei, você conseguiu? Aqui, você merece. Uhul! A criatura, esqueleto, nada pouco suspeita, me ajudou. Teto, agora vamos com toda a energia. Uhul! Tuts, tuts, quero ver... Vamos encontrar aquela mulher de azul. Que eu me morrei todo quando... Teto, 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 teto